Abertura Todo mundo agora saltitando pontos de pressão lá no coxinho gorduroso, beleza? Estamos quicando, certo? Olha, só batendo. Sente o seu abdômen como é que ele está. Está firme? Está rígido? Coloca a mão no barriga. Agora relaxa ele. Relaxa o abdômen. Você consegue pular com o abdômen relaxado? Não consegue. Ou seja, se você não tiver um tronco forte, você não vai ter uma ação do chão, a força de reação do solo, para te mover. Por isso, você precisa fortalecer o seu corpo. Se você não tiver força suficiente para manter estável durante toda a corrida, o que vai acontecer? Tem um professor meu que gostava de falar que o gorila subia nas costas, que o cara começa a correr cansado, pesado, pega aquele peso do mundo nas costas, porque ele já não tem mais força para suportar o corpo dele. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma